Música Comissão de Obras e Serviços Públicos realizou reunião virtual na manhã da última quinta-feira, 17 de junho. O projeto de lei 494 de 2020, de autoria do vereador Maurício Brinquinho do PT, que trata de indenização às vítimas de acidentes decorrentes de má conservação das vias e logradouros públicos do município de Guarulhos, recebeu parecer contrário. O presidente da comissão, o vereador Romildo Santos, do PSD, comenta a decisão. É difícil a gente aprovar um projeto dessa envergadura, porque, como disse aí o vereador Danilo, e também o meu pensamento, também como eu falei, o problema todo é que a cidade é muito grande, 1 milhão e 350 mil habitantes, e o vereador Danilo pontuou bem. De repente tem alguma pessoa que tem o amortizador quebrado, fala que caiu no buraco, e que vai, que entra com um processo para que a prefeitura pague em 30, 60 dias. Não tem nem tempo óbvio para isso. Eu acho que a pessoa que é prejudicada por alguma razão do município, ela vai entrar no Pequenas Causas, ou ela vai entrar na Defensoria Pública, ela vai entrar na casa dos advogados, ou ela vai pegar o advogado dela e tentar ser ressarcida. Mas a gente aprovou um projeto que, pelo que disse aí o nosso técnico Tiago, da Câmara, em 2009 esse projeto já foi rejeitado. Tanto pela casa, ou foi aprovado, não lembro agora, mas o prefeito anterior, Almeida, vetou o projeto. Ainda imagina agora que a cidade cresceu cada vez mais, mas graças a Deus, eu acredito que melhorou bastante as vias públicas, né? Tem muita coisa para ser feito ainda, mas eu acho difícil a gente aprovar um projeto nesse, não só em Guarulhos, mas no Brasil inteiro. Essa comissão aqui precisa de mais estudos, né? Analisar melhor, mas no momento a gente vai rejeitar. Legenda Adriana Zanotto